Programa Sinap no ar na nossa 95ª edição para CWBTV. Por que na CWBTV, Dr. Vitor Hugo? CWBTV é canal 5 da NET, é a nossa TV comunitária. Todas as terças-feiras, 21h30, estreia. O nosso programa repete quinta-feira às 10h, mas ele entra num rotativo. Todo dia passa. Só tem que entender que ela entra num rotativo e ela passa durante uma semana o programa. Por que eu gosto de reforçar isso? Para você que quer anunciar, está aberta aí, nós temos vários anunciantes, mas sempre tem espaço para mais um que quer anunciar conosco, porque se você assiste o nosso programa, o seu concorrente também assiste. Então venha fazer propaganda, veja, venha anunciar conosco, os valores aqui é modesto e tal, tranquilo. E você tem aí uma gama de pessoas nos assistindo, fazendo propaganda. Você vê, veja, que além de ficar uma semana no ar o programa nesse rotativo, todo dia é na rádio web 26000.net, de segunda a domingo, das 9h às 11h da manhã. E ainda a rádio odfm.com, que reproduz o som nas quartas-feiras a partir das 19h. Exatamente. Deixa eu só fazer um adendo aí. Eu fiquei muito feliz, quero agradecer de pronto aqui o Zanderlei Justos. Grande Zande. Grande Zande. Ele criou, gente, um grupo, deixa eu dar esses para vocês, um grupo só de radialistas aqui do estado do Paraná, alguns de Santa Catarina também. O Cláudio Ney Santos está lá e me fez esse convite, estou nesse grupo também, tem mais de 50 radialistas. Vocês não imaginam o que é divertido. Tem uns bons dias, sabe aqueles bons dias de rádio? E é legal, pessoal. Bom dia, cada um de um jeito. Tem o Calvoi, tem alguns que estão lá. Os Calvoi de São José dos Pinhais, o Caleb, o próprio Lucas Bauer. O Lucas Bauer, o Zanderlei, o Sindicato, o Mauro Ponte. Meu Deus do céu, está maravilhoso. Anderlei, gostei da ideia, parabéns. E o pessoal tem um lugar, um bate-papo. Sabe por quê? Porque não dá tempo de botequear, né? Não, não tem nem como. Bem como é que vai botequear, essa turma se encontra onde? Veja bem. Não tem como. Não tem como se encontrar. Um está trabalhando, o outro está trabalhando. As esposas não deixam também ter esse trecho. Aí o grupo do azar está renovando. Agora está um tal de troca de informação, um queria saber o azar. Tem uns que falam assim, nossa, você está vivo ainda? Pois é, é a vida que segue, gente. Muito divertido mesmo. Garotos de Programa. Garotos de Programa. É isso aí, o nome do grupo é Garotos de Programa. Só o Zanderlei para fazer isso mesmo. Mas olha o seguinte, gente. Quero deixar bem claro, Dr. Vitor Hugo Loureiro, que eu não mais vou cantar o hino que o Ney escreveu do programa. Ah, tem o hino do programa. Por quê? Porque, olha lá, mesmo porque... Mas obrigar funcionário a cantar o hino motivacional não gera indenização. Ah, você está lá atrás da indenização. É isso. A justiça... A justiça... A justiça negou um pedido de indenização de um trabalhador que alegava ter sido obrigado a cantar e dançar diariamente em reuniões internas das equipes. Gente, ai meu Deus do céu, vamos lá. A decisão é da 5ª Câmara do TRT da 12ª Região por entender que a prática de manter cantos motivacionais no ambiente de trabalho não representa um dano moral ao empregado quando a atividade não ultrapassa o limite de promover o enganjamento da equipe. A empresa, por sua vez, alegou que a prática era opcional e tem a finalidade de motivar, alegar aos trabalhadores, será que era lambada, o que era? Não sei, eu estou ouvindo, estou ouvindo. Pagode, samba. Mas eu acho que eu não ia querer também, não. Ademais, a companhia contou que a música cantada é singela e consiste nas iniciais da empresa e versos como o cliente é sempre o número 1, o cliente é sempre o número 1, o cliente é sempre o número 1, o cliente é sempre o número 1. Tem algum problema? Não, não tem. Se você não gostar daqui. Ao analisar o caso, o juiz convocado, de nome Carlos Alberto Pereira de Castro, relator, entendeu que o canto motivacional somente importa ofensa moral quando ultrapassaram o limite e promoveram o enganjamento da equipe, de modo a provocar humilhações, constrangimento à personalidade de cada um dos empregados. Por exemplo, o senhor pediu para eu cantar e mandou eu dançar na boquinha da garrafa, aí não dá. Aí não dá. Aí não, não dá. Mas o hino do atleta pode? Ah, daí tudo bem. Nesse sentido, o desembargador Pereira de Castro asseverou o quê? Que não, no caso, nos autos, não foi verificada a transposição do aludido limite. Por fim, o colegiado, porque são três desembargadores, negou esse recurso e manteve a sentença por entender que não houve esse constrangimento, a esfera moral daqueles trabalhadores, a decisão foi o nem. Volta no versinho lá, nós vamos cantar só mais um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O cliente é sempre o número um, o cliente é sempre o número um, o cliente é só o número um. Pronto. Não dá indemnização, não adianta demandar, né? O Claudinei Santos adianta demandar que não dá. Só se mandar dançar na boquinha da garrafa, aí não. E lhe dançar um tchau. Então é isso aí. Direito do trabalho. Vamos lá. Antes de falar direito do trabalho, ainda está repercutindo, nós queremos saber a sua opinião, fizemos o editorial no começo do programa, para quem não pegou no começo do programa, nós estamos fazendo uma enquete para saber se o vereador Renato Freitas, agora a apelidade de Renato Capeta, deve ou não ser cassado pelos vereadores aqui de Curitiba por ter invadido, né? Com o pessoal, com a igreja católica, fazendo um movimento dentro da igreja católica. Então há cinco pedidos, se não me engano, de impedimento dele, cassação, vão ser julgados, já fez a defesa prévia, e nós queremos que você se manifeste. Você é a favor? O vereador pode invadir tempo religioso? Essa é uma missão, o trabalho do vereador? Ou não pode fazer isso? E foi uma falta muito grave que fez o Renato Capeta. Código é 41, no celular 9, 9658-6981. Faça aí o seu voto, a sua manifestação contra ou a favor. Vamos lá. Doutor André. Desculpa. Ah, não, isso é... A coluna do direito do trabalho. Ah, direito do trabalho, exatamente. Eu estava falando daquela... Como é a musiquinha, né? O cliente é um... O cliente é um número um. Pega pra nós aí, direito do trabalho. Vamos lá, por favor. Não saia daí. Daqui a pouquinho, tem Marcos Problemas Sinape no ar. Direto da casa do advogado. Ah, tudo bem? Vocês já pararam pra pensar quais são as funções do direito do trabalho? Vocês já pararam pra pensar qual que é o intuito, não é? De um instituto denominado direito do trabalho na sociedade moderna? Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este instituto. O direito do trabalho é um instrumento de regulação de instituições e de relações humanas, com fins previamente estabelecidos em determinado contexto histórico. Nós precisamos aqui compreender que o direito do trabalho surge num momento histórico em que as relações de trabalho, a relação do ser humano com o trabalho, ela necessita de uma limitação, de uma regulação da imposição de alguns limites. Estes limites determinados, seja pela necessidade de proteção da vida do trabalhador, seja por necessidade de preservação da dignidade, de condições mínimas de trabalho, assim como, claro, e principalmente por força da exploração do mercado, né? Enfim, a exploração humana, né? Pelo capitalismo. Nós chegamos a patamares tão devastantes no que tange ao trabalho relacionado à vida humana, que houve a necessidade de implementação de medidas limitadoras pelo Estado. Pois bem, e aí nós temos toda uma evolução histórica do direito do trabalho, cuja legislação é bastante rudimentar. Nós passamos por um momento de legislação mínima, as regras e diplomas legais. Nós precisamos compreender, são resultados de processos políticos, processos sociais, processos políticos bem-sucedidos, diga-se de passagem, e claro, dentro de um contexto que engloba aí um todo, um contexto, um quadro sociopolítico. Pois bem, quando nós falamos em regulação, em função do direito do trabalho, enquanto instrumento de regulação das relações sociais, das relações econômicas e por que não, nós temos também que falar de algumas funções específicas do direito do trabalho. Uma delas é a função de desmercantilização da força de trabalho. Quando nós falamos em força de trabalho, quando nós falamos em trabalho humano, nós estamos a falar daquele dispêndio de força, de energia, de vida do ser humano, em prol de uma atividade, em prol do desempenho de determinada função, de determinada atividade, de determinada forma, até mesmo de provimento de renda, de provimento do seu sustento, né, economicamente falando. Então, quando nós falamos em trabalho, nós estamos a falar desta força viva, que é o trabalho dispendido pelo ser humano, pela força humana dispendida para realizar aula. Pois bem, e falar de funções específicas do direito do trabalho, o principal delas é de desmercantilizar o trabalho, a força do trabalho, oras, o trabalho é uma mercadoria? Veja, esta é uma discussão bastante complexa, mas infelizmente, né, a grande maioria hoje da doutrina, enfim, dos entendimentos é de que sim, o trabalho, ele é uma mercadoria. Não é uma mercadoria simples e esta é uma discussão complexa, que aqui nós não temos como fazer, porém, nós precisamos lembrar que por ser a força humana, né, em prol do desenvolvimento de determinada atividade, o despêndio de vida pelo ser humano, de saúde, né, de energia, nós temos que impor limites a esta comercialização da força de trabalho. E uma das funções específicas é impor este limite, né, à sociedade capitalista. Ou seja, eu posso negociar o meu trabalho, a minha força de trabalho, trabalho, até determinado limite. E a partir de determinado limite, eu, Estado, coloco aí uma barreira, digo, olha, até aqui você pode negociar. Então, a legislação, ela tem esse papel, esse papel de regularizar, de limitar a exploração do trabalho. Outra função bastante interessante, bastante específica é a de o caráter modernizador, modernizante e progressiva do ponto de vista econômico e social. O desenvolvimento do trabalho, a todo dia, ele sofre expansão nas suas conquistas, né, inovação, aperfeiçoamento, seja pelos trabalhadores, seja pela indústria, né, as condições de trabalho a todo tempo se movimentam, se movem e exigem, né, uma melhoria em suas condições, a valorização do trabalho humano. Então, melhorar as condições de trabalho, melhorar o ambiente, melhorar a jornada, reduzir os riscos, entre outros, né, entre outros instrumentos, são elementos aí que propõem uma modernização, propõem menores impactos na vida e na saúde do trabalhador quando o assunto é o dispêndio da força de trabalho. Estas funções também, né, nós temos que lembrar que a função do direito de trabalho também é o trabalho, a maioria do ser humano, dos seres humanos, melhor dizendo, vive da sua força de trabalho, e, logo, o direito de trabalho, ele tem um caráter civilizatório, ele tem uma função política na sociedade, uma função inclusiva, democrática, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Estas são algumas considerações trazidas a respeito, né, da função do direito de trabalho na sociedade e na vida das pessoas, por que não, porque o ser humano, né, ele vive do fruto do seu trabalho, a grande maioria das pessoas em todo o planeta, assim vive, em decorrência do seu trabalho diário, trabalha para produzir uma vida digna, uma vida minimamente digna. Então, o trabalho, ele encontra uma centralidade na sociedade moderna e é assim que ele deve ser visto. Claro, temos que pensar sempre em um trabalho produtivo, um trabalho que degrade, né, de forma mínima a vida e a saúde do ser humano, e, claro, equilibrar, principalmente, esta relação entre capital e trabalho. Nesse sentido, a minha fala hoje, eu agradeço a CWB TV, a Rádio Blitz, agradeço ao doutor Vitor Hugo, Ney, Santos, aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, um grande abraço e obrigada pela honra, pela alegria, né, das vossas audiências. É muito bom estar com vocês. Obrigada, um grande abraço a todos. Não saia daí. Daqui a pouquinho, tem mais problemas sinapelar. Direto da casa do advogado. Se for só uma gotinha, não sacia. Se for demais, afoga. Se está contaminada, não serve. Se não analisar, é um perigo. Se não usar, evapora. Sem conhecer a fonte, não dá pra confiar. E se não chegar até você, é inútil. A informação é que nem a água. Vital. A Unicinap, Universidade Corporativa do Sinap, instituída pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, possui cursos de capacitação profissional que aprimoram o crescimento contínuo, focado nas suas habilidades e capacidades técnicas. Buscando aprimorar-se profissionalmente, também é uma forma de investimento na sua própria carreira. Isso porque aperfeiçoar conhecimentos e habilidades constitui para um crescimento na profissão e, consequentemente, um aumento do seu salário. Venha conhecer, inscreva-se nos cursos online, acessando agora o site sinappr.org ou pelo nosso WhatsApp, mande uma mensagem 419-9658-6981. Unicinap, garanta o seu futuro. O Sinap, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, tem um convite para você, advogado e advogada de todo o Estado do Paraná. Venha fazer parte do Sinap. Você vai encontrar no nosso site, www.sinappr.org, uma ficha de inscrição. Basta imprimir, preenchê-la. Tire uma foto, também foto da sua carteira de advogado e um comprovante de residência. Mande tudo para cá no nosso WhatsApp, no 419-9658-6981. E você já fica fazendo parte desse grande time. Sinappr.org, a casa do advogado. Venha! Não saia aí, daqui a pouquinho, tem lá nos programas Sinap.ruar. Direto da casa do advogado. Uma excelente notícia do Centro de Desenvolvimento Pessoal e Profissional de Executivos. O site www.consultoriajuridica.cdp.com representa um novo núcleo do CEDEP, voltado aos grandes escritórios de advocacia do país, que pretendam atender os requisitos organizacionais para gestão da qualidade e responsabilidade social. Seu escritório, com certeza, lida com empresas nestas áreas. Indústrias de alimentos, petroquímicas, indústrias químicas, farmacêuticas, laboratórios, hospitais privados, indústrias mecânicas, eletromecânicas, eletroeletrônicas, hotéis, faculdades particulares e cooperativas de trabalho. Consultoriajuridica.cdp.com Atendimento em todo o território nacional. Projete-se para novas oportunidades. O grande início está em um simples telefonema. 41-997-64-2212 Fale com o Dr. Roberto Cisno. A Zaydo Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados. Reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária. Fóssil de serviço. Adição e alteração de sócios e serviços na sociedade. Contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativos Zaydo Empresas. Análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41-3027-955-55. Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso do turno. Portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. Um aumento de 90% no consumo de vídeos pela internet nos últimos três anos. Comunicação criativa e com emoção. Streaming. Stories. Sete em cada dez brasileiros têm um smartphone. São 19 horas online por semana. Um crescimento de 135% desde 2014. Curso online. Treinamentos. Cobertura de eventos. Planejamento estratégico. 33% das empresas já reconhecem as mídias digitais como o melhor retorno de investimento. Soluções e resultados com tecnologia. Prazer. Somos a Artes Filmes. A primeira produtora de vídeos franqueadora do Brasil. Associada à ABF. A Associação Brasileira de Franchising. E homologada pela Ancine. Fale com um de nossos consultores e viva novas possibilidades. A Associação Brasileira. Legenda Adriana Zanotto